Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física, professor Miltinho. Hoje vamos falar do sistema de jogo nos esportes de invasão. E o esporte de invasão aqui citado pelo autor do Positivo, nada mais é do que o basquete, certo? Então vamos falar aí sobre o basquete como um esporte de invasão. Então pega a postila de vocês aí para nós falarmos um pouco sobre o sistema de jogo dos esportes de invasão. E hoje a gente vai comentar sobre... Eu tenho certeza que alguém de vocês que estão assistindo a essa videoaula aí, na página 3 de vocês, a gente já vai comentar. Mas antes eu quero fazer um comentário aí de alguma coisa que aconteceu esses dias sobre o basquete. O basquete também foi muito falado no início do ano aí pelo falecimento, o acidente do Copo Bryan. Não sei se é assim que pronuncio o nome dele. É um acidente de avião e aí era um dos melhores da NBA, né? Mas aí depois, agora mais recente, teve a final, Los Angeles Lake aí, o Miami Heat. O Los Angeles Lake se assagrou campeão aí com o Lambom James, sendo o melhor jogador da temporada. Então vamos falar um pouco aí do basquete que ele é considerado um esporte de invasão. Beleza? Aí na página 3 do dia da apostila de vocês, tem uma imagem aí. O treinador, que é esse que está de terno com uma prancheta na mão, passando todo o sistema de jogo para os seus atletas. Por quê? Esse sistema de jogo vai fazer com que ele possa superar as estratégias do adversário. Ou não. Então, se não superar, ele pede tempo, acho que tem dois tempos, que ele pode pedir dois tempos e tentar reajustar os sistemas dos jogos e as estratégias para tentar superar as dificuldades do adversário e com isso tentar conseguir a vitória. Certo? Então vamos lá. O objetivo deste trabalho, deste conteúdo, é analisarmos como alguns esportes se transformaram ao longo da história. É também discutir problemas relacionados aos esportes e como as mídias se após apresentam. É praticar o basquetebol e o handball usando habilidades técnicas e táticas básicas. Criar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos do basquete e no handball. Identificar elementos técnicos, táticos, individuais, combinações táticas e sistemas de jogos e regras do basquete e do handball. Diferenciar essas duas modalidades esportivas. Experimentar diferentes papéis, como jogador, como árbitro e como técnico. Fluir o basquete e o handball valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. O protagonismo é aquele que tem um pouco mais de habilidade, é aquele que se destaca mais entre os demais. Agir de forma cooperativa e solidária na realização das atividades propostas. Procurar e produzir alternativas para a experimentação das práticas corporais não disponíveis na comunidade. Então vamos lá. Analisar como esportes que se transformaram ao longo da história. Esses dois esportes, o handball e o basqueteball, eles são parecidos. São esportes, são esportes executados com as mãos. Só que o basquete você tem que, você consegue a pontuação fazendo a cesta e o handball você consegue a pontuação fazendo o gol com as mãos. Não pode ser tocada com os pés, certo? Os problemas da mídia que apresentam, por exemplo, o futebol é bem divulgado. E aí com isso a mídia eleva bastante as propagandas e com isso o futebol investe mais nos jogadores e nos clubes com propagandas e divulgação do futebol. O handball já é menos visto pela mídia, mas é muito mais praticado nas escolas. O handball é muito praticado nas escolas, porque é um esporte fácil, regra fácil e é um esporte prazeroso também de ser praticado. O basqueteball também é praticado muito nas escolas, também tem muita habilidade, é um jogo muito gostoso de se praticar. Aqui as habilidades técnicas, táticas e táticas básicas que você vai passar para os alunos. A gente não pode, não pode não, a gente não vai trabalhar a parte competitiva, que são para atletas de alto rendimento. E aí vamos passar também como você vai utilizar as estratégias para solucionar os desafios que o esporte proporciona pra nós naquele momento. Mas a gente não vai poder fazer a prática, então isso estou passando para vocês como conhecimento, para que vocês possam ter esse conhecimento. Então os dois esportes são de invasão e os dois esportes são jogados com as mãos. Ah, e se eu perguntar pra vocês, fazer uma pergunta básica, fácil. Cite, por exemplo, fala, é, cite para mim, cite, cite na, na, responda para mim, responda. Qual o jogo, fala, falar um jogo de invasão e é praticado com as mãos. Se você colocar basquete, está certo, se você colocar handball, também está certo. Mas se você colocar futebol, não está certo, que é o futebol, o único jogador que pode colocar as mãos na bola é o goleiro. Certo? Então é mais ou menos isso aí. Me desculpa aí que eu dei uma embaraçada aí na pergunta, eu queria formular uma pergunta mais coerente e acabei me enrolando um pouquinho. Mas me desculpa aí. Vamos continuando aqui com as nossas, a nossa videoaula. Diferenciar entre as duas modalidades esportivas, a diferença é que uma é feito o gol e a outra você faz a cesta. Mas o objetivo é o mesmo, invadir o campo adversário. Então por isso é chamado de invasão, certo? Experimentar os diferentes papéis, por exemplo, você pode ser jogador, você pode fazer um papel de árbitro, você pode fazer um papel de técnico. Como? É semelhar, fazer uma semelhança ou um improviso de como você estivesse analisando uma estratégia para o seu time aqui na escola e o outro aluno tentando fazer uma estratégia para superar a sua estratégia. Beleza? E também valorizar o trabalho coletivo, como a gente tem sempre conversado, sempre explicado para vocês. O coletivo é um conjunto de pessoas que tem habilidade, que tem liderança, que tem solidariedade e também que consegue fazer com que o grupo consiga fazer o melhor e com isso consiga também conquistar o resultado proposto pela equipe. Agir de forma cooperativa, cooperar com tudo, ser solidário na realização das atividades. Então, realizar, procurar realizar as atividades da melhor forma possível e também cooperar com todos do grupo para que seja realizada a atividade da melhor forma possível. Propor e produzir alternativa nas práticas corporais não disponíveis na comunidade, que seria na escola. E aí a gente dá ideias de algumas adaptações que a gente pode fazer durante as atividades propostas pelos professores. Beleza? Já está na página 4 da apostila de vocês. Nos anos anteriores, vocês já conheceu a história, as regras básicas e também os fundamentos do basquete. Agora vamos usar todo esse conhecimento e ainda aprender sobre a aplicação dos sistemas táticos utilizados nesse esporte. Os sistemas táticos estão relacionados à organização de ações planejadas que uma equipe faz para alcançar seus objetivos. Por exemplo, nos jogos coletivos de invasão, essas ações podem ser definição prévia de posicionamento de jogadores em quadra, tanto para atacar quanto para defender. Então, por exemplo, o atacante no basquetebol tem que ser alto, agressivo e agressivo no contexto de fazer a cesta. Tem que ser habilidoso, tentar ter cesta de 3 pontos em uma distância de 7 metros ou fora da área de 7 metros. Ele pode, em qualquer lugar que ele acertar, ele vale 3 pontos. Tem que ter habilidade com a bola. Então, tudo isso é um planejamento que possa ser definido pelo treinador, pela estratégia do treinador. Aí, aquele jogador não está bem, automaticamente ele já faz uma substituição para que o outro jogador possa compor aquela deficiência da equipe. No handball é a mesma coisa, só que o jogador de frente, o goleador, nem sempre precisa ser tão alto, mas ele precisa ter habilidade para fazer gol, habilidade para sair da marcação que o adversário propôs em situação desse atleta que tem mais habilidade. Então, isso aí tem um sistema, umas estratégias, um planejamento para que dificulta as ações do adversário. Segundo, antecipação por meio de estudo. Então, o treinador de uma equipe vai jogar com a equipe tal, ele estuda aquela equipe, vê os vídeos, vê como que foi o último jogo, vê qual jogador que está suspenso, vê qual jogador que tem mais habilidade, qual jogador que tem que ter um cuidado maior. Então, isso é um estudo que tem que ser feito para que a estratégia desses treinadores sejam efetiva com determinados momentos da partida. Ao mesmo tempo, ele pode solicitar um tempo e tentar ajustar melhor o seu sistema tático, o seu sistema de jogo, em função da equipe estar dificultando mais as suas estratégias. Certo? Então, em outras palavras, podemos dizer que o sistema tático é um planejamento prévio de ações que serão tomadas durante a partida. É isso que eu acabei de explicar para vocês. Ele tem essa possibilidade, essa dinâmica de estar trocando os jogadores durante a partida e com isso tentando superar as estratégias de defesa do otim adversário ou vice-versa. Beleza? Precisamos observar e conhecer bem tanto os movimentos da nossa equipe quanto os movimentos da equipe adversária. É o que eu comentei com vocês aí anteriormente. Você tem que estar ligado, você tem que estar atento no seu adversário. E para isso, você faz o que? Os estudos antecipadamente. Não adianta você querer chegar lá na hora do jogo e falar, você vai marcar fulano, você vai marcar ciclano, se você não tem uma estratégia de jogo, se você não tem um sistema de jogo, se você não tem uma tática de jogo e se você não tem um estudo do seu adversário, provavelmente é um fracasso total. Então, tudo isso, gente, a gente precisa entender o que é competição. Então, competição de alto rendimento envolve muita coisa. Não é só simplesmente chegar e jogar. Envolve treinamento, envolve preparação física, envolve fundamentos, envolve estratégias, envolve tática. E tudo isso tem que ser treinado. Não adianta você falar, hoje nós vamos usar o sistema 4-4-2 ou 3-3-2. Não tem como, gente, a gente fazer uma coisa se a gente não estudou, se a gente não treinou, se a gente não praticou. É difícil vocês conseguirem êxito em qualquer partida. O que acontece muito na escola? A gente faz a aula de educação física e aí a gente está falando do futsal, do basquete, do handball. O que acontece? Nós formamos duas equipes de futsal, ou três, ou quatro, ou de basquetebol ou de handball. E a gente não tem um sistema. Por quê? Nós estamos formando ali na hora. E às vezes, vocês mesmo que já participou, devem perceber, devem lembrar que virava uma brigaiada, virava uma discussão danada. Por quê? Não houve um treinamento, não houve uma preparação para aquele momento daquela partida. Ali nós formamos vários grupos e, ao mesmo tempo, vamos para o jogo. Sem sistema tático, sem estratégia, sem saber quem é os jogadores do outro lado. Talvez a gente conheça de algumas atividades que esses atletas têm participado, mas a gente não tem um conhecimento efetivo desses atletas, ou desses alunos, para que a partida saísse de forma prazerosa. E às vezes sai até em discussão, às vezes tem até que parar a partida em relação da competição, e não da cooperação, que é o nosso objetivo na escola. A participação na vivência de vocês, nada mais é como um conhecimento. Porque se você quer ser um atleta de futsal, aí cada um tem que procurar um lugar específico que vai passar todos os fundamentos, todas as táticas, todos os treinos, todas as coisas que precisa, ali naquele local. Porque você foi se preparar para aquela função no local certo. Na escola nós trabalhamos a inclusão social de todos os alunos. A participação de todos os alunos e alunas. Então não só os alunos, mas todas as alunas também. Beleza? Então é isso aí galera. Nós estamos aí... Desculpa. Desculpa aí pessoal. Estamos aí correndo para vocês entenderem, e a gente fechar esse quarto bimestre aí com chave de ouro. Beleza? Então é isso aí pessoal. Estamos aí, espero que vocês possam estar entendendo o que é sistema de jogo, o que é sistema tático, o que é estratégia, o que é tática, o que é treinamento, o que é invasão, o que é jogo coletivo, o que é estudo antecipadamente, para você estudar. Então isso aí você tem que estudar. Você tem uma prova amanhã, vamos supor, de matemática. Você tem que saber o que vai cair, o que você estudou, o que o professor passou. Então você tem que estar sempre ciente daquilo que você vai responder na hora das perguntas. Certo? Então a nossa vida é assim, tem sistema, tem planejamento para tudo, e a gente tem que planejar. Não quer dizer que a gente vai conseguir realizar. Mas se você já tem um planejamento, você tem meio caminho andado, 50% e já está pronto. Aí vai depender da sua força de vontade, da sua estratégia. Então isso aí tudo é importante para o nosso dia. O ataque e defesa no basquetebol. Como você sabe, o basquetebol é um esporte de invasão, já comentei com vocês. Ou seja, é um esporte cuja dinâmica se define pelas sucessivas oposições das ações das duas equipes que estão em disputa. Quando uma equipe ataca, a outra deve defender. E vice-versa. É assim quando consegue defender. Porque há jogadores de basquete muito habilidosos e com isso dificulta as ações da equipe adversária. Aqui no textinho pequenininho, abaixo dessa imagem, no basquete as ações de ataque e defesa ocorrem de forma dinâmica. Assim, enquanto uma equipe tenta fazer a sexta ataque, outra equipe tenta impedir que isso aconteça à defesa. Aí, pessoal, o autor quer dizer que enquanto uma equipe está atacando, a estratégia daquele treinador passada para os seus jogadores é que esses jogadores tentam superar as investidas do adversário em função de tentar fazer a defesa, de interceptar ou de dificultar a ação dos atacantes do time adversário. Certo? Então, isso tudo é tática, é estratégia montada antecipadamente para que todos os atletas saibam como sair de uma retranca ou de uma marcação mais severa, mas nem sempre, todas as vezes funciona, certo? Então, é porque o outro time também, se você estudou uma equipe, a equipe que você estudou, ela também te estudou, ela estudou a sua equipe. Por quê? Ela vai também, ela vai combater com você, ela vai tentar invadir o seu campo mais vezes e com isso conseguir fazer mais sexta ou no handball fazer mais gol, né? Então, tudo isso aí também é importante vocês entender que nem todas as estratégias, nem todos os planejamentos, nem todas as táticas vai dar tudo positivo. E as vezes você tem que trocar as peças, trocar os jogadores. Hoje no futebol, o que acontece? Os clubes trocam os treinadores, que é mais fácil do que você trocar todos os jogadores, certo? Então, aí troca o treinador e fica aquela troca de treinador. E cada treinador tem uma metodologia, tem um meio de passar os fundamentos para os seus atletas. Com isso, o treinador já chega, o campeonato já está em andamento, aí o treinador não conhece as características de cada atleta e com isso vai ficando mais difícil e as equipes não conseguem superar as dificuldades ou as estratégias dos seus adversários, certo? Então, vamos lá. Portanto, durante a partida, uma equipe deve buscar formas táticas, como eu comentei com você, com vocês, táticas de dois pontos, atrapalhar ou desorganizar as tentativas de ataque do adversário ou do ataque da equipe adversária. Como? Dificultando a progressão do atacante que está vindo em direção à equipe adversária. Então, você tem que bloquear ou desorganizar. E cada vez que você desorganiza, o técnico adversário, ele vai lá e anota e depois ele pede um tempo e tenta reorganizar a equipe novamente para que essas estratégias adversárias sejam dificultadas por ele. desestabilizar os pontos fortes, que são os atletas mais habilidosos, ter uma marcação mais perto, mais próxima, para que aquelas estratégias que todas jogadas poderiam ser organizadas pelos jogadores que são considerados pontos fortes da equipe, você consiga defender ou desorganizar as estratégias desse jogador. Manter o equilíbrio da sua própria organização. Como? Porque se você começa a tomar uma quantidade de pontos e se você perder o equilíbrio, provavelmente é o fracasso e o fracasso te leva à derrota. Certo? Então, dentro desse contexto, nós temos que na nossa vida, na nossa vida, nós temos que ter organização em tudo que nós fazemos. E no esporte, não muda os métodos, não muda a metodologia. Por quê? Você também tem que ser organizado, ter equilíbrio, ter controle emocional. Por isso que todos os atletas profissionais, atletas de alto rendimento, eles têm psicólogo, eles têm fisioterapeuta, eles têm massagista, nutricionista, preparador físico, eles têm conselheiros, eles têm uma enorme quantidade de pessoas que vão trabalhar para que ele consiga o seu objetivo dele e para que eles consigam ficar dentro das suas organizações, dentro dos seus equilíbrios emocional, físico e emocional, psicologicamente, dentro daquela novidade que é proposta para a equipe. Então, tem todas essas pessoas, esses profissionais por trás para fazer com que o atleta acabe sendo o mais profissional possível. Normalmente, as partidas de basquetebol são compostas de uma grande variedade de situações que se sucedem rapidamente. Ou seja, é o andamento do jogo que vai determinar o comportamento ofensivo e defensivo das equipes e dos jogadores. Isso significa que esses comportamentos não podem ser totalmente previstos. Por isso, a comunicação constante entre os componentes de uma equipe é essencial para que os ajustes necessários sejam feitos a tempo. Então, pessoal, é aquilo que nós comentamos nos slides anteriores. Então, é estratégia que você, rapidamente, você pode fazer uma mudança por causa e determinar, por causa das investidas do adversário. E aí você pode tentar mudar os comportamentos dos jogadores dentro desse componente, que você consiga amenizar os ataques da equipe adversária, colocando seus defensores da melhor forma possível, para que eles dificultam as ações dos atacantes. Porque os atacantes são mais habilidosos, são mais treinados, estão com um condicionamento mais físico, mais preparado. Então, esses comportamentos de defesa e ataque, eles, com o decorrer da partida, você pode ir mudando e ajeitando. Tira o jogador tal, põe o jogador aí, põe pá e você consegue fazer o jazus necessário. Mesmo que o seu time possa ser inferior ao outro, não quer dizer que o seu time possa perder. Talvez você tenha estratégias que você vai superar a estratégia do melhor time do campeonato. Então, isso a gente vê aí diretamente na televisão, nas mídias, que o time tal que está lá na zona do rebaixamento ganhou do primeiro colocado. Então, olha para vocês verem, condição financeira deste clube que está no rebaixamento. Pode ser uma condição bem menor do que aquele time que está em primeiro. Mas, com estratégia bem feita do seu treinador, com a adesão de todos os atletas em prol daquela partida, e com o andamento do jogo, eles percebem que dá para vencer a equipe que está em primeiro lugar. E com isso, você vai mudando e vai colocando o jogador tal. Inclusive, hoje, no ano 2020, campeonato brasileiro, todos os treinadores podem trocar até cinco jogadores. Então, troca praticamente a metade do time. Então, dá para ele fazer ajuste, tira fulano, põe ciclante, libertando e põe tal. E aí, pode amenizar a jogada e, com isso, sair vitorioso da partida, que é considerável impossível. Mas, nada é impossível. Tudo é possível. Beleza, pessoal? Então, sistemas defensivos do basquete. Ações defensivas são aquelas que o time faz para proteger a cesta, para recuperar a posse de bola, e que possibilitam à equipe iniciar ataque ou fazer um contra-ataque. Um exemplo de ação defensiva é a contenção do ataque adversário. Ou seja, quando o time que está sofrendo o ataque, cria dificuldades para as movimentações dos atacantes. Isto pode ocasionar situações que favoreçam o erro dos arremissos e o dos passes do adversário. E, consequentemente, a recuperação da posse de bola. Com isso, aí o time já pega a bola, conseguiu bloquear, conseguiu dificultar a ação da equipe adversária. Aí a equipe que pegou a bola, ela também sai para o contra-ataque. Beleza? Situações defensivas mais comuns. Proteção da cesta. Geralmente vai ficar o jogador mais alto ali. Contenção de ataque, que é o que pega o rebote. E recuperação da posse de bola, que é o que pega a bola ali e sai para o contra-ataque. No basquete, para que as situações defensivas possam acontecer de forma mais eficiente, existem diferentes sistemas defensivos. Veja a seguir os três sistemas básicos de defesa. Então, pessoal, é isso que eu falei para vocês. Então, é um jogo de ataque e defesa. Quando você está atacando, o adversário está defendendo. Ou vice-versa. E também existe o contra-ataque. Você está atacando, não conseguiu chegar a fazer a cesta e não conseguiu a cesta, o adversário interceptou, conseguiu te tomar a bola, ele já volta para o contra-ataque. Isso aí está na página 6 da apostila de vocês. Na próxima aula, vamos falar mais sobre o basquete. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido os fundamentos do basquete e do handball. São dois esportes de invasão, jogados com uma mão, certo? E que vocês possam vivenciar isso aí no clube, vivenciar em algum lugar, para lazer e tal. Que vocês vão gostar desse joguinho. É muito legal, muito interessante e prazeroso. Acredito no poder transformador da educação. Fique com Deus e muito obrigado. Uma ótima semana e um ótimo dia para todos vocês.